Primeiro dia útil depois do Natal, né? Muita gente faz o que? Corre para as lojas para trocar os presentes. E aí os comerciantes aproveitam a oportunidade para vender um pouquinho mais, né? Porque às vezes sempre cola uma vendinha ali. Mas é bom se atentar para as regras de troca de presente, por exemplo. Em loja física, essa troca não é obrigatória. Vamos tirar todas as dúvidas com a presidente do Procon Goiânia, Carolina Pereira, que está ao vivo conosco. Carolina, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Para explicar um pouquinho melhor o que é, o que não é obrigatório e quais os direitos também dos clientes. A troca de presente em loja física, ela realmente não é obrigatória? Manuela, bom dia, bom dia a todos os telespectadores da Record. Olha, não é obrigatória. Na verdade, o que acontece? As lojas, elas têm às vezes a política de troca própria, para atrair mais clientes, para vender mais. O que o Código do Consumidor fala que é obrigatório? Apenas naqueles casos em que tenha vício no produto. O que é vício? Defeito. Então, se você comprou um produto, está com um defeito ali, você leva na loja, a loja é obrigada a trocar aquele produto para você. Agora, se você comprou um produto, não gostou da cor, não gostou do modelo, ficou apertado ou ficou largo, isso aí, cada loja vai falar a sua política de troca. Então, é bom ficar atento sempre que for no estabelecimento, comprar alguma coisa, perguntar para o lojista, e é bom que o lojista tenha ali bem claro para o cliente, para o consumidor, qual a sua política. É, isso é importante. Já no caso da compra online, é diferente, né, Carolina? A troca é obrigatória. Exatamente. Existe um instituto chamado Direito do Arrependimento. Não é só para compra online, tá? É para qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial. Então, se você está ali navegando ali no seu Instagram e olha um produto, resolveu comprar pelo Instagram mesmo ou pelo WhatsApp, ou ligou na loja, ó, quer esse produto, o produto chegou para você, você não gostou, você tem direito ao arrependimento de sete dias. Então, a loja que te vendeu o estabelecimento é obrigada a trocar para você, ou de restituir o dinheiro. Carolina, o que acontece muito com essa pandemia, tem acontecido muito principalmente, é o quê? A loja tem o WhatsApp. Você vai lá pelo WhatsApp, escolhe, compra e às vezes você vai buscar, né? Até mesmo em loja de shopping acontece isso. Você vai buscar, mas você comprou pelo WhatsApp. Também te dá o direito desse arrependimento? Dá sim, dá o direito de arrependimento. O que não dá o direito de arrependimento é quando você vai na loja, você escolhe lá. Tá bom. E aí, o que acontece? Passou o Natal, não sei se já é o caso, mas normalmente é assim. Passou o Natal, as vitrines viram assim, ó, a chavinha, promoção que dá até raiva, né? Você passa na vitrine e fala, ai, que ódio que eu não deixei para comprar isso para depois. Mas, enfim, faz parte do processo. Se o produto que eu comprei de um determinado valor, valor cheio, está agora com desconto, como é que é isso? Qual que é o valor que eu tenho para a troca? O produto no valor que você comprou. Dependendo, lembrando sempre, da política de troca da empresa, né? Vai que aquela empresa não troca produtos, aí você não tem o direito de trocar. Mas se a empresa falou ali que troca, está ostensivo, está ali, ó, na parede, trocamos produto somente nessa loja, ou somente a cor, ou somente modelo, é o valor cheio do dia que você comprou o produto. Às vezes vem aquela etiquetinha, né? Na roupa, ou na caixa do sapato, prazo de troca, 30 dias. Então a pessoa pode ir lá e mesmo que tenha sido um presente, por exemplo, não foi ela que pagou, mas ela sabe que o valor era mais cheio, ela tem direito àquele valor cheio, então? Tem direito ao valor cheio. O que acontece, sempre ficar de olho nessas etiquetinhas, pra não passar do prazo de troca, porque aí realmente nós não podemos, do PROCON, fazer nada nesses casos e obrigar o estabelecimento a fazer a troca. Às vezes a pessoa fica brava, né? Ó, comprei isso, não gostei, vou no PROCON. Mas nesse caso, o direito do consumidor apenas resguarda mesmo a troca em caso de vício, de defeito. Só pra gente finalizar, Carolina, e se a pessoa realmente precisar acionar o PROCON, quais os canais? 3524-2942, nosso telefone. atendeprocon.gov.br, nosso e-mail, pessoalmente na Avenida Tocantins, número 191 no centro e também através do aplicativo Prefeitura 24 Horas, vai ter um quadradinho lá escrito PROCON. Combinado, obrigada, obrigada, viu Carolina, adorei seus acessões, eu tô de olho, tira o olho do colar. Obrigada, querida, pelas informações, isso que a Carolina falou é muito sério, eu sou rainha de comprar, esquecer lá, passar o prazo, a hora que eu olho e falo, não dá tempo mais de trocar e nem adianta ficar brava, porque eles não trocam mesmo.